Basicamente ali, hoje a gente está faturando, em média, 2 milhões por mês. Uau! O Lucas, ele é o nosso caçula, né? De dois filhos. Eu sou de uma cidade no Vale do Jequitinhonha, chama Jordânia, uma cidade bem interiorana. Ele falava que ele queria ser empresário, que ele queria ser rico. O Lucas, desde criança, ele já é uma criança muito mais afetiva. Eu tenho uma cena que fica marcada na minha memória e essas coisas realmente lembram a gente. Eu acho que eu vou morrer com isso nas minhas retinas. O Pedro, eles estudavam juntos naquela fase pré-escolar, né? E o Pedro ia ter um teatrinho na escola e as outras crianças, as outras turmas, paravam as aulinhas que eles tinham lá para poder assistir junto ao teatro dos meninos mais velhos. O Pedro já estava no período, no segundo período, já no pré-primário, e o Lucas era ali do segundo maternal, por aí. Eles têm uma diferença de três anos. E, ao adentrar no negócio, cada pai ficava sentado, tinha as cadeiras para a gente sentar, né? Os pais e os filhos, eles ficavam sentadinhos, assim, no chão mesmo, assim, do colégio, no entorno dos pais lá distante. Na hora que o Lucas me viu, ele falou assim, do nada. Estava todo mundo em silêncio, já preparando para conversar o teatro. Ele falou, pai, te amo. Aí, teve mãe que chorou. Então, o Lucas, ele já demonstrava ter mais afeição, ser mais afetivo, demonstrava com menos problema essa afeição dele pelos pais do que o Pedro. Mas, às vezes, ele chega até a ser demais, né? Então, e aí, a gente tem alguns embates por conta disso, né? O Lucas, às vezes, chega a ser, eu falo que ele é um pouco pegajosinho demais, sabe? Agarra demais. E a Luciana fala, não, mas isso é afeto demais. Mas eu falo, tem que diluir também, não precisa tanto, né? Ai, olha, é até difícil, assim, de falar, porque o Lucas, ele batalha muito pelo que ele faz. Ele é muito focado. Ele batalhou muito, ele pesquisou muito sobre isso. Ele estudou muito sobre o que ele está fazendo. Ele é muito focado. Lucas Barbosa é um menor de idade que fatura milhões com e-commerce utilizando o Google. Ele é quase o sócio do Google. E aí E aí E aí Turma, Para mim é um privilégio, uma honra trazer alguém com tanto resultado e com tão pouca idade. Grande Lucas, obrigado pelo privilégio de estar contigo aqui. Prazerzão. Privilégio todo mundo. Esse gigante do mercado. 17 anos. 17 anos. 17 aninhos só. Me conta um pouquinho disso aí, um pouco da sua empresa, quem é você aí. Quero saber disso, mano. Show. Hugo, é só agradecer de novo aqui pelo convite, de verdade. Equipe totalmente muito foda que está fazendo aqui essa produção. E contando um pouquinho mais sobre mim, eu tenho 17 anos hoje, tá? Vou fazer 18 anos ainda esse ano. Quando que você faz? Eu faço em maio. Em maio agora. Que dia, mano? Eu sou de maio também. Taurino? Sou de 4 de maio. Eu sou dia 1. Nossa. Uma raça de 4 de maio. Uma raça de 4. Uma raça de 4. Uma raça de 4. Isso tá urinacintotal. Eu também. Eu não acreditava muito estranho de 5, não. Depois que eu dei uma lida, eu entendi mais. Faz todo sentido. Mas... Hoje, eu tenho uma empresa de dropshipping, né? Tenho uma loja de dropshipping, tranquilo. E nessa empresa, a gente basicamente vende produtos importados. Pra quem não sabe o que é dropshipping, basicamente você vender ali um produto importado ali sem ter nenhum estoque em casa, tá? Então você basicamente importa ali o produto, o produto já vai direto pra cá. na casa do seu cliente, fechou? Então você só basicamente ali intermedia a venda. Tranquilo? Você tem sócio nessa empresa? Não tenho sócio, não tenho sócio. Então esse negócio, esse business começou com o Lucas e o Lucas. Só o Lucas, é. Exatamente. Com 16 anos, eu me emancipei, criei a empresa, não tinha nenhum sócio. E basicamente essa empresa hoje, meus colaboradores são todos home office, né? Hoje eu tenho 6 pessoas que integram também junto comigo essa empresa. Eu faço a gestão de tráfego e a gestão das pessoas, a gestão dos colaboradores. E basicamente ali, hoje a gente tá faturando em média 2 milhões por mês. Uau! 2 milhões por mês. E enfim, tamo aí progredindo pra ver se a gente consegue fazer constância todos os meses 3 milhões de reais.